As imagens dos resgates foram divulgadas por autoridades locais nesta sexta-feira. Um pouso de emergência de um avião de carga deixou cinco mortos e três feridos na Ucrânia. O voo, que era procedente da cidade de Vigo, na Espanha, caiu próximo ao aeroporto de Lviv, na região oeste do país, na quinta-feira. O serviço de emergência ucraniano explicou que as vítimas eram sete membros da tripulação e uma pessoa que acompanhava a carga. O ministro ucraniano de infraestruturas, Vladislav Krikli, afirmou que o avião da Ucrânia, Air Alliance, foi obrigado a fazer o pouso de emergência por falta de combustível.